E aí galera amantes de geladeira, tudo bem com vocês ou não? Por aqui, professor José Oxoas do canal JR Refrigeração, com dicas valiosas, preciosas para a galera que atua na área da refrigeração, em especial geladeiras usadas. Hoje é 4 de setembro de 2023, como vocês podem verificar, nós temos aqui ao fundo uma geladeira para sempre atirar, tem umas peculiaridades, tem umas curiosidades dessa geladeira, peculiaridade, isso, vamos lá, agora desenrolei. Então o que nós vamos fazer nessa geladeira galera? A curiosidade que tem nessa geladeira é uma geladeira que já foi mexida e vocês vão ver o que foi feito nessa geladeira. Vamos verificar primeiro as especificações dessa geladeira, como vocês podem verificar aqui, é uma geladeira que tem bastante compartimentos no freezer, tem conteúdos meus ensinando como você desmontar essa parte do freezer aqui, tem bastante conteúdo meu no nosso canal, aí vocês dão uma procurada se vocês tiverem uma dificuldade para desmontar esse compartimento aqui, porque aqui nós vamos fazer um trabalho um pouco demorado, então nós não vamos explicar para vocês como desmontar isso aqui, mas não tem mistério, tá? Vamos lá, agora nós entramos aqui na parte de baixo dela e vamos entrar aqui na especificação dessa geladeira aqui. É uma Brastemp modelo BRM48N Banna, é aquela famosa Brastemp Ativo, é uma geladeira que foi muito vendida e ainda continua sendo vendida nas lojas esse modelo de geladeira. Por causa do preço dela, que não é um preço muito elevado em vista das outras geladeiras e a praticidade, o volume do freezer dela e o volume da parte de baixo dela também do refrigerador. Aqui nós temos o tablet, que é a nossa placa interface, tem bastante funções, tudo isso aí nós vamos verificar detalhadamente para ver se ao menos esse tablet aqui está acendendo, se está acendendo as luzes, se a placa está fazendo o comando. Eu vou virar, nós vamos na parte de trás agora e vocês vão olhar comigo aqui a curiosidade, a peculiaridade que eu falei para vocês sobre essa geladeira. Como vocês podem verificar aqui, na parte de trás dela, já tem um capilar furado aqui, tá? Foi furado o evaporador lá atrás e já foi colocado esse capilar aqui, é o 042, pelo que está me parecendo aqui é o capilar 042, tá? Então o que nós vamos fazer? Como já foi substituído esse capilar, nós vamos ter que trocar esse capilar também, não posso ficar utilizando esse mesmo capilar aqui, vai saber se ele está obstruído ou não. Ou seja, tudo isso aqui indica que nós vamos ter que mexer na configuração da parte da tubulação dela, da parte do refrigeramento dela, nós vamos ter que mexer em tudo, galera. Tá? Nós vamos ter que fazer todo esse trabalho e vocês vão acompanhar comigo detalhadamente, tá bom? Nós vamos chegar aqui agora na parte de baixo, onde nós estamos no compressor e olha para você ver a curiosidade que eu tinha falado para vocês, a peculiaridade, tá? Agora a palavra saiu, olha para vocês verem aqui, ó, tá? É uma geladeira que não pode ser colocada no compressor desse, galera, não dizendo que esse compressor é ruim, tá? Eu já coloquei compressor desse, mas mais em geladeira de uma porta, a geladeira de duas portas, uma geladeira pequena, não uma geladeira do tamanho dessa com um compressor desse, galera. Então isso não é viável você utilizar um compressor desse modelo para fazer uma substituição numa geladeira moderna igual a essa, uma geladeira bonita, uma judiação, tá? Porque esse compressor aqui, por mais que ele esteja bom, mas a vida útil dele não vai ser muito prolongada, decorrente, ele já tem um certo tempo de uso. Um compressor desse aqui, galera, tem mais de 20 anos, tá? E uma geladeira dessa aqui, se tiver uns 3, 4, 5 anos, no máximo, é muita, tá? Foi colocado um filtro secador, já vi que foi eliminado aqui a linha de orvalho, provavelmente a pessoa tentou fazer a parte de consertar o vazamento, achando que o vazamento era na linha de orvalho, no tubo desumidificador, e foi lá e eliminou, tá? Ele eliminou, viu que não resolveu o problema e fez isso aqui que vocês estão vendo, ó. Colocou um outro capilar por fora e provavelmente eu acho que a tubulação, não, ele não mexeu na tubulação da linha de sucção, que era a mais importante, ele não mexeu, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar lá em cima, lá, vamos verificar, porque não tem como ficar com a geladeira desse jeito, tá? Provavelmente esse capilar aqui também deve estar obstruído. Nós vamos fazer uma nova tubulação, vamos passar com uma tubulação aqui, você pode verificar que é uma tubulação 516, tá? É uma tubulação 516, nós vamos passar essa tubulação por fora, vocês vão acompanhar tudo isso comigo. Se der para a gente fazer uma solda lá, para ver que não vai judiar muito do gabinete, nós vamos fazer. Se caso não der, a gente vai utilizar uma junta locri, que é a união com anilha, tá? A gente vai utilizar a união com anilha, tá? Que é parecida com a junta loc, não é a junta loc, é a união com anilha, tá bom, galera? Então vocês vão verificar tudo isso comigo detalhadamente, tá? Entrando aqui nas especificações na parte de trás, nós podemos verificar que é uma geladeira modelo BRM, como eu disse para vocês, se eu chegar mais perto aqui, modelo, vamos lá, modelo BRM48N, BANA, tá? Ela pega, olha para você ver que curiosidade aqui, mais uma curiosidade, ela pega fluido refrigerante, galera, o R600A e 36 gramas só, é muito pouco, né? Para o tamanho de um refrigerador desse, tá? E como a galera aí que me acompanha sabe, eu não faço recarga de fluido refrigerante por balança, eu utilizo pressão, tá? Nós vamos vir aqui também, ela tem no seu total 406 litros, galera, sendo que no refrigerador 318 e no freezer 88, tá? Que dá no seu total aí 406 litros. Então galera, o que nós vamos fazer então? A princípio, eu vou desmontar essa parte aqui do freezer. Primeiramente, galera, vamos fazer o seguinte, vamos ligar essa geladeira, tá? E vamos ver como é que está a parte da placa dela. Mas antes de a gente fazer esse trabalho, vamos contar até 5 e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem não deixou seu like, deixe seu like para fortalecer ainda mais o nosso canal e o professor José poder trazer aí conteúdos relevantes para vocês sempre, beleza? Vamos contar até 5, esses 5 aí, esses 5 segundos que nós contamos, serve para a galera aí deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá galera, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, quem deixou seu like, que deixe seu like, beleza? Então vamos energizar aqui, vamos só nos certificar de que está conectado aqui a instalação da parte de alimentação dela, do fio que sai da placa, se ele está conectado no relé. Nós podemos verificar que está conectado no relé e no protetor térmico, assim eu espero. Então eu vou energizar essa geladeira e nós vamos lá para o vaporador, vamos ver o que está acontecendo lá. Aqui ó, vamos colocar essa geladeira na tomada. Pronto, já deu um estalinho ali que eu vi a placa, já fez um barulhinho aqui, o interface que é o tablet e vocês podem verificar comigo aqui, está meio claro aqui, mas não dá para aceder a luz, mas está dando os comandos lá, como vocês podem verificar, está dando os comandos. Então essa placa aqui está legal, tá? Ventilador, a luz acesa aqui, vamos verificar se esse ventilador, olha lá ó, ventilador funcionando, tá? E eu já senti aquele compressor partindo também, daqui eu já vi, já pude ver, a parte de baixo já acendeu a luz, é uma bela de uma geladeira galera, só que eu não posso deixar um compressor desse aqui e aqui ó, olha aqui para você ver, o compressor está funcionando ó, só que eu não posso utilizar um compressor desse em uma geladeira dessa, aí você me pergunta, mas por que José, que você vai fazer isso, vai trocar, utiliza esse compressor mesmo, galera, como já tirei ela da tomada aí, para mijar que eu já vou entrar no serviço aí, como eu trabalho com geladeiras usadas galera, é, você fazendo o serviço certo, você, às vezes aparece alguns clientes que se arrependeram de comprar uma geladeira e começam a inventar um monte de problema na geladeira para você devolver o dinheiro, tá? Então, isso daí, mesmo você fazendo o trabalho todo certinho galera, agora imagina uma geladeira dessa aqui, olha o porte da geladeira, uma geladeira bonita, tá? Não vou dar mais uma higienizada nela lá, vocês vão ver, ela vai ficar show de bola, aí você pega uma geladeira bonita dessa, tudo bem que está eliminado o subcondensador aí, mas isso aí é um procedimento que é, em alguns casos, acaba sendo normal, né? Aí a pessoa está lá utilizando a geladeira, feliz da vida, passa-se um tempo, né? Um certo tempo, vai alguém lá, algum curioso lá na casa da pessoa e fala, nossa, olha o compressor que está nessa geladeira, não está errado, essa geladeira não vai durar mais nem um mês ou dois, entendeu? Aí como acaba trazendo uma possível picuinha e a pessoa, e você vai ter dor de cabeça, a pessoa, a geladeira às vezes não tem problema nenhuma, mas a pessoa inventa problema para você ir lá e retirar a geladeira e devolver o dinheiro. Então galera, para evitar, a gente vai dificultando, tá? O processo de alguém vir reclamar com você, uma geladeira dessa aqui, com esse tipo de compressor aí, se você for vender por mil reais, vai ser difícil você vender. Agora se você colocar um embraco, um compressor aí, esse aqui também é embraco, agora se você colocar um compressor embraco, bom, moderno, compatível ao tamanho da geladeira, tá? Você vê que o compressor não tem muito tempo de uso? Aí sim, aí você faz o serviço tranquilo, você pode entregar a geladeira tranquilamente, vender a geladeira por mil reais tranquilamente, que a pessoa não vai reclamar, tá? Você vai deixar a pessoa ciente que vai suar as laterais decorrente a ter sido eliminado o subcondensador, isso aí você vai deixar a pessoa ciente, tá? Mas o caso é esse galera, não tem como você colocar, deixar um compressor desse jeito, desse modelo antigo, desse, numa geladeira moderna igual a essa, beleza? Então agora nós vamos lá, nós já verificamos que, através da gente energizar a geladeira, já verificamos que o freezer tá, o ventilador tá rodando, a placa lá, o tablet, o interface dela tá legal, tá? Tá fazendo as comandos, essa placa aqui, que é a placa de potência, tá fazendo os comandos, o compressor partiu, porque é através dessa placa aqui que manda o sinal que o compressor partiu, então essa placa tá fazendo a função dela. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pra lá, vamos desmontar, vamos verificar como é que tá aquela, aquele evaporador e vamos fazer a substituição, aqui nós vamos utilizar a tubulação 516 pra fazer ela por fora, ela vai chegar até aqui, tá? 516, nós vamos fazer a volta com ela lá do jeito que tá aqui, ou vir com ela direto aqui, dependendo do modelo do compressor que eu for colocar nela, beleza? Então eu já volto com vocês aí pra gente já dar continuidade do passo a passo, mas vai deixando o seu like galera, vai se inscrevendo no canal, eu vejo aí que a cada 100 visualizações que a gente tem, a gente tem 10 likes, então isso aí corresponde a 10% galera, dos likes que nós estamos tendo no canal, então se você tá visualizando esse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva, mesmo que você não goste do nosso conteúdo, deixa o seu like pra fortalecer o nosso canal, que Deus vai te abençoar muito, porque se você tá nesse canal, é porque você quer aprender a consertar a geladeira, e nós vamos fazer o possível e o impossível, pra trazer todos os conteúdos, todos os dias, conteúdos relevantes pra galera que atua na área da refrigeração, beleza? Daqui a pouquinho nós já voltamos aí com vocês, com a parte do freezer lá. Aí galera, já desmontei, as peças estão em cima, tá? Vamos chegar aqui perto pra gente ver como é que tá a situação desse evaporador. Pelo que eu tô vendo aqui galera, esse capilar ele foi bem instalado aqui ó, tá? Não tem vestígio, vou pressurizar o sistema depois, vou verificar como que está essa essa solda, se tá boa essa solda ou não, tá? Se tem algum vazamento ou não, e eu vou manter esse capilar galera, eu vou deixar esse capilar aqui mesmo, tá bom? Porque pelo que eu já vi aqui, foi feito legal o trabalho aqui sim. Esse aqui é uma solda que ele usou, solda alumínio, ele teve uma certa dificuldade na hora de soldar, por isso que ficou desse jeito aqui, mas o importante é não vazar. Aqui nós vamos fazer uma união, tá? Com anilha 516, tá? Eu já tenho essa união aqui comigo. Eu vou cortar aqui, vou fazer uma tubulação de cobre aqui. Primeiro eu vou tirar, lógico que eu vou desmontar tudo isso aqui. Tá? Tirar esse ventilador, tirar essas peças que estão... Essa fiação que está instalada aqui, nós vamos tirar tudo. O que for necessário tirar. O que não for, a gente deixa no local onde está, tá? Então nós vamos fazer uma união com anilha aqui. E é isso aí galera, e vamos instalar a nossa tubulação 516 e ela vai vir por fora. Não tem mistério, tá? E aqui nós vamos fazer, já estou com a minha tubulação aqui, 516. Aqui nós vamos fazer... O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma compensação, ok? Nós vamos entrar com a tubulação de 316, conectar aqui no final do condensador, tá? Vamos jogar ela lá para trás. A nossa mola vai ficar lá para trás, que é a nossa mola, que é a compensação. 3 metros e meio. Depois vamos instalar o filtro e é isso aí, tá bom? Vou retirar esse condensador que está aqui, para mim ter mais facilidade para fazer o serviço. Então aqui não tem mistério, nós vamos tirar ele dessa presilha aqui, não tem muito mistério. Tirar depois, como nós vamos substituir o compressor mesmo. E depois nós colocamos ele no local. Nós vamos no passo a passo. Primeiro nós vamos para o freezer, né? E vocês vão acompanhar com certeza. E já volto com vocês aí para a gente dar continuidade. Fala, galera! Então, galera, hoje é dia 5 de setembro, galera. Ontem eu não consegui dar continuidade no conteúdo, porque eu tive uns contratempos aí, cheguei muito tarde no depósito. Eu peço desculpa aí para a galera que me segue. Mas vamos lá e vamos dar continuidade agora. Como vocês podem verificar aqui, galera? Olha para vocês verem aqui, ó. Eu vou eliminar, vou fazer um corte aqui, tá? Vai ser, o corte vai ser feito aqui. Eu já vou eliminar essa junta locre, que pode ser o vazamento, pode ser dado aqui também. Tá? Nessa junta locre. Mas nós vamos cortar aqui, ó. E vamos fazer uma emenda com união de anilha, tá? E o furo, eu vou fazer aqui, ó. Próximo, eu vou vir com a tubulação aqui, vou fazer a curva aqui, ó. Tá? Vou fazer o furo aqui e vou colocar onde está saindo o capilar aqui, tá? Aí nós vamos vir aqui na parte de trás. A tubulação, ela vai descer aqui. A tubulação 516 vai descer aqui, ó. Vou colocar um esponjoso, tá? Vai descer aqui e nós já vamos se conectar lá no compressor. Eu já estou com o meu compressor, já retirei o condensador. Então, vocês podem verificar aqui. Já retirei esse condensador, tá? Então, o passo agora que nós vamos fazer, já estou com a minha tubulação com a compensação 316 aqui. O primeiro passo agora é retirar esse compressor e instalar esse outro compressor que eu tenho. É um compressor de um quarto, tá? Que foi retirado de uma geladeira Electrolux, ok? Que estava com problema de vazamento interno. Então, nós vamos colocar esse compressor aqui, de um quarto, no local desse compressor aqui, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer agora, vamos retirar esse compressor. Como eu não vou utilizar mais essa tubulação nem esse capilar, eu vou quebrar ela bem aqui no pé dela, aqui, ó. Já vou retirar esse compressor que eu posso utilizar ele também em outra geladeira, de uma porta. Esse compressor está funcionando. Pronto, já quebrei aqui essa tubulação aqui, que é uma tubulação de cobre, de 516, tá? Que tem uma solda aqui, feita aqui, uma união entre cobre e alumínio, fizeram uma solda aqui, tá? Isso aqui não é junta locrim. Agora vamos retirar esse compressor. E aí, galera, pra esse tipo de serviço, galera, É bom vocês utilizarem uma luvinha, tá? Fui lá colocar minha luva pra que essas pontinhas aqui, ó, dos compressores, eles machucam a gente, galera. Faz um cortinho na mão aí. Então, a gente não quer que se acidentar, né? Vamos retirar. Pronto, esses dois engates aqui é a alimentação que vem da placa, tá? Esses dois engates aqui. Um vai no protetor térmico e o outro vai no relê, ok? Vamos manter essas borrachinhas aqui, que elas estão boas. Vamos cortar o nosso novo compressor. Vamos colocar a presilha, que é o prisioneiro aqui, que ele sustenta o compressor, então tem que estar, evita dele cair. Já houve casos, já que já aconteceu comigo, de eu não ter colocado essas presilhas, esquecido né galera, de ter colocado, na hora de transportar a geladeira o compressor caiu. Aí você vai ter que parar tudo que você está fazendo, para fazer de novo a instalação, todas as soldas, porque quando ele caiu, rebentou todas as soldas. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Pronto, já está instalado. O que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos vir com a tubulação lá, eu já vou conectar, já vou instalar ela aqui, tudo, e já vou deixar a ponto de fazer a abrasagem. Vocês vão acompanhar comigo aqui, tá? Eu vou enrolar, está vendo aqui, esse capilar. Vocês até prenderam aqui o capilar com uma abraçadeira aqui. Mas eu vou enrolar esse capilar todo na tubulação, tá? Para ele não ficar solto, porque eu vou esconder ele dentro desse esponjoso, junto com a tubulação 516, ok? Então galera, o que eu fiz aqui? Eu já liberei o sensor, tá? O sensor que estava aqui, de 2,7K, já retirei ele. Já retirei o fusível térmico que estava aqui, só liberei. Não foi necessário desmontar essa caixinha aqui não, só retirei ele de onde estava, tá? Já cortei aqui, na onde eu tive que cortar, para retirar a tubulação de sucção que estava aqui. E eu vou manter esse capilar, galera, como eu tinha falado para vocês no começo. Eu vou manter esse capilar aqui e só vou fazer uma união com a anilha aqui. Já o evaporador já está liberado aqui, já está solto. E eu já volto com vocês aí. Então galera, já estou passando a tubulação 516, já fiz o buraco ali já, tá? Já depois eu vou tampar esse buraco aqui com silicone, ok? É uma vidação e um acabamento ao mesmo tempo, tá? E aqui, a parte de trás, pode ver, verificar, que a tubulação 516 já saiu por aqui, ok? Então aqui na ponta dela, eu coloquei uma fita para evitar que algum tipo de material entre aqui por dentro, tá? É importante isso, beleza? Agora nós vamos ajeitando a tubulação e já volto com vocês. Então galera, eu já estou com a porca aqui já na linha aqui do cobre aqui da linha de sucção, tá? Para a gente fazer a emenda. Já coloquei um ilhóis aqui dentro, tá galera? Talvez não seja necessário você colocar um ilhóis aqui dentro. Mas eu gosto de colocar porque eu gosto de apertar, mas muito bem apertado, para não dar vazamento, galera. Entendeu? E eu vou colocar aqui um outro ilhóis que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui, ó. Na linha do... Aqui na linha da onde está o alumínio aqui, ó. Ela encaixou perfeitamente aqui, tá? Então agora nós vamos ir com o nipre, tá? Nós vamos ir com o nipre aqui e vamos fazer a junção, tá? Que é dessa porca, juntamente com essa porca e essa anilha aqui vai fazer a vedação, ok? Eu vou fazer isso e já volto com vocês aí. Aí galera, já apertei o máximo que eu pude apertar aqui, tá? Mas nós vamos mesmo assim e testar, fazer um teste de estanquidade, para ver se não vai vazar aqui na onde nós fizemos a nossa união com a linha. Provavelmente não vai vazar, porque eu já fiz vários procedimentos desse e não tive problema, ok? Aí galera, esse aqui é o procedimento que eu estou fazendo com o capilar, tá? Estou enrolando ele tudo na tubulação de sucção. Aí assim fica melhor o acabamento. Agora eu vou revestir ele com tubo de esponjoso, tá? Com o nosso esponjoso aqui, que é um tubo de esponjoso para tubulação 516. Já volto com vocês aí. Aí galera, já coloquei o esponjoso, tá? Já passei o capilar por dentro do esponjoso, juntamente com a tubulação 516. Agora eu vou enrolar esse capilar aqui num filtro, tá? E já vou começar a fazer as conexões aqui para a gente fechar essas linhas agora, tá? Aí galera, já fiz a volta aqui. Deixei essa voltinha para ajudar no retorno do óleo. Já fiz a conexão aqui no tubo de sucção. Então agora eu vou brazar isso aqui para ficar mais fácil, para ficar mais firme. Para mim já dar continuidade. Aí galera, já coloquei o condensador no lugar, tá? Como vocês podem verificar aqui. Prendi com uma braçadeira ele aqui, porque ele estava um pouco mole, tá? Tudo certinho aqui, beleza? Só que tem uma peculiaridade aqui. Olha para você ver o que está aqui, ó. Eu não sei o que as pessoas fazem. Por que eles fazem isso, ó. Fizeram um microfuro, tá? No condensador, ok? Quem mexeu nessa geladeira? Colocar a ponta de um capilar. Provavelmente é para limpar o sistema, ou para fazer vácuo, alguma coisa do tipo, tá? Então, para mim não ter que eliminar esse condensador, eu vou utilizar ele dessa forma mesmo. Eu peguei essa ponta de capilar que estava nele, enrolei nele aí. E na hora que a gente pressurizar, vamos ver se não vai dar vazamento. Se dá vazamento, eu vou ter que fazer, retirar, eliminar essa ponta aqui, ó. Eliminar daqui, tá? Até aqui embaixo do condensador e fazer uma outra emenda, um outro pedaço de condensador. Ok? Aqui já fiz a solda aqui, já a abrasagem da linha de sucção. E agora eu já vou dando continuidade e já volto com vocês. Aí galera, já estou com a minha compensação pronta já, tá? Vou arrumar um jeito de fixar ela em algum lugar aqui com a braçadeira e forca-gato. Ok? Eu já vou aqui com a ponta de uma válvula Schreider, que é um tubo de um quarto. Nós vamos fazer uma luva aqui, ó, que vamos emendar a nossa compensação juntamente com a saída do condensador. Ok? Com a saída do condensador aqui. E nós vamos encaixar a nossa compensação aqui, beleza? E aqui na ponta aqui da nossa compensação, nós vamos instalar o filtro, tá? O filtro com a parte mais grossa aqui e a parte mais fina, que é aqui que vai ser conectada no capilar. Beleza? Eu vou fazendo os procedimentos aos poucos aí e já vou passando pra vocês. Então galera, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu já instalei o filtro na saída da minha compensação, tá? Na saída com a parte mais grossa do filtro instalada na compensação e a parte mais fina do filtro instalado no capilar. É lógico que não vai ficar desse jeito. Eu vou fazer a brasagem aqui, tá? Vou fazer o teste de estanquiedade. Depois que ver que tá tudo certinho, aí eu vou posicionar, vou posicionar esse filtro, essa compensação aqui, ó. A parte, nesse canto aqui onde está essa tubulação que foi cortada. Eu vou arrumar um jeito de prender essa tubulação aqui nessa saída que foi cortada aqui, ok? Eu vou fazendo isso e já volto com vocês pra gente, pra me mostrar pra vocês como que ficou. E aí galera, eu não podia confiar muito nessa solda aqui não, viu galera? Olha aqui pra você ver, ó. Entendeu? A pessoa já teve uma dificuldade pra fazer essa solda e olha aqui pra você ver o vazamento, ó. Ó. Vou colocar um pouquinho de detergente aqui pra vocês vão ver, ó. Ó. Não tem o que fazer. Vou ter que fazer um outro reparo, vou fazer uma união com a anilha aqui também, tá? E olha aqui pra vocês verem, ó. Agora nós vamos na minha solda aí com... Solda não, né? Na minha junção com anilha. Ligado pra vocês verem, ó. Não tem vazamento. Entendeu? Não tem vazamento. Agora você vai aqui, ó. Nessa solda que fizeram. Olha lá, ó. Infelizmente eu vou ter que reparar isso aqui com alumínio, não vai dar certo. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma luva aqui de um quarto, aqui nesse capilar, ok? Vou soldar aqui e vou vir com uma união com a anilha. Ou vou fazer uma união com a anilha direto com o quarto aqui. Eu vou decidir o que eu vou fazer aqui e já vou mostrar pra vocês aí. Então, galera, o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei uma tubulação, um pedaço de tubo 516 aqui no capilar, tá? Vou instalar mais uma união com a anilha aqui, ok? União com a anilha. Vou instalar mais uma união com a anilha porque é o método mais prático, rápido e fácil que eu acho pra fazer uma junção de alumínio com cobre dentro do evaporador. Ou você utilizando a união com a anilha, ok? Eu vou... Só falta isso aqui pra gente finalizar porque eu já fiz todo o teste, o teste de estanquidade. Lá no compressor, nas minhas soldas que eu fiz lá, não vazou nada, não tem nada vazando. Tudo certinho, não tem vazamento. É só aqui mesmo na solda do nosso amigo que fez isso aqui, ó, tá? Então, agora eu vou cortar aqui e vou fazer a emenda aqui e já volto com vocês aí. Aí, galera, sistema pressurizado. Vamos colocar agora aqui o nosso detergente pra gente já começar a fazer o teste. Vamos ver se vai vazar, galera. Vamos ver. Vamos verificar aqui. Vou colocar detergente à vontade. Vamos ver aqui. Aqui tá parecendo que tá dando um vazamentinho, mas eu vou dar mais uma coxada aqui. Isso aqui se eu der mais uma apertada já resolve, ó. Quando fica uma espuminha branca assim, pode saber que tem vazamentinho lá, ó. Tá? Vou dar mais uma apertada aqui e já resolvo. Vamos ver aqui na nossa solda que nós fizemos aqui. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Não tem vazamento na solda que nós fizemos. Lá no compressor já verifiquei tudo os pontos onde eu soldei e não tem vazamento, ok? É só no evaporador mesmo que é um pouco mais complicado. Então, aqui é só dar mais uma coxada, ó. Tá tendo um micro, micro vazamento mesmo aqui, ó. Tá? Nós vamos dar uma coxada mais, porque tem espaço ainda. Olha aqui pra você ver, ó. Tem um espaço ainda pra ser coxado. Então, isso aqui já vai resolver. E aqui também, ó. Aqui também tá dando um micro vazamento. Tá? Aqui, ó. Nós vamos coxar isso aqui até sumir isso aqui, ó. Tá bom, galera? Já volto com vocês aí. Aí, galera. Já finalizei aqui. Já sanei todos os vazamentos. Apertei, mas apertei mesmo, tá? Você tem que apertar o máximo que você puder pra você ter resultados. Tá? Um resultado que eu falo assim, pra não ter vazamento. Ok? Porque isso aqui, galera. Pra galera que tá começando agora pra entrar. Tá pressurizado o sistema. Tá pressurizado. Já tô jogando detergente à vontade aqui, ó. Ó o tanto de detergente que eu já joguei aqui. Pra me ver se identifica algum tipo de vazamento. E eu falo pra galera aí, cara. Se a galera tiver a vontade de utilizar união com a anilha, isso aqui é trabalhoso. Tá? É trabalhoso demais. Você tem que chamar no aperto mesmo, tá? Pra você sanar os vazamentos. Porque isso aqui, se você não tiver uma experiência aí, não é só chegar e colocar essa anilha aí, não. Tá? Não é só chegar e colocar não, que ela é chata. Ok? Mas, pelo menos assim, você evita de ter que fazer uma solda de alumínio com cobre. Beleza, galera? Eu vou montar o freezer aqui já. Já coloquei o sensor aqui no local. Já coloquei meu fusível térmico aqui no local já. Tá tudo instalado a parte de componentes eletrônicos dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse evaporador. Tá? Vou arrumar a parte de trás lá. Já tá tudo pressurizado. Não tem vazamento. E já volto com vocês aí, que a gente já fazendo o vácuo dessa geladeira. Já finalizando esse conteúdo. Beleza? Aí, galera. O que eu fiz aqui, ó? Fiz a nossa compensação começando, saindo daqui da saída do condensador. Ok? Coloquei, joguei ela lá pra trás. Fiz a instalação do filtro ali, onde ele está. Ok? Ficou desse jeito aqui. Agora eu vou fazer um acabamento com tinta preta, tudo certinho. E eu vou pressurizar aqui. O sistema tá pressurizado. Só que eu tenho uma dúvida. Será que essa gambiarra que o nosso amigo fez aqui, tá dando vazamento? Vou jogar detergente aqui pra ver. Tá? Acabei de fazer... Já pressurizei o sistema. E tô verificando se tem vazamento aqui, onde o nosso amigo fez essa obra de arte aqui. Não, não tem vazamento. Ainda bem, né, galera? Senão já ia ter que ser... Que desmanchar o serviço que eu tinha feito. Pra mim... Achar vazamento aqui, ó. Pra mim ter que cortar essa emenda aqui. Então, graças a Deus, não tem vazamento aqui. Beleza? Agora nós vamos fazer um vácuo. Eu já volto com vocês aí. Já com a recarga de gás. Finalizando o vácuo. Já fazendo a recarga de gás. Aí, galera. Já voltando com vocês aí. Pra gente finalizar o vídeo agora, ok? Vamos agora fechar a nossa... Mangueira azul. Que é a mangueira de baixa, galera. Isso mesmo. Fechar a nossa saída de baixa aqui. Você pode verificar que o ponteiro está em vácuo. Isso significa que o sistema está totalmente desidratado. Ok? Então agora nós vamos esperar fazer um vácuo na mangueira. Vamos desligar a nossa bomba. E conectar a mangueira de fluido refrigerante, galera. Isso mesmo. Pronto. Vamos agora conectar na garrafa de fluido refrigerante. Beleza? Galera, quem ainda não deixou o seu like. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. E dê aquela força aí pro professor José, ok? Conteúdos relevantes não vão faltar, galera. Pode ter certeza disso. Aqui nós abrimos o nosso registro. Já entrou o gás. Vamos expulgar a mangueira de alta. O ponteiro continua cravado em vácuo. Isso significa que, graças a Deus, não temos vazamento. Liberando o fluido refrigerante à vontade no sistema. Assim que o fluido refrigerante equalizar com o sistema, nós vamos conectar, ligar a nossa geladeira. Como você pode verificar aqui, galera, na parte de baixo. Olha lá pra você ver como ficou. Já fiz o acabamento aqui, ó. Tem um jato de spray preto aqui só pra proteger contra o zinabre. Aqui vocês verificam aqui. Ok? Agora nós vamos fechar a saída de baixa e vamos ligar a nossa mangueira. Nossa mangueira, ó. Nossa geladeira, galera. Aí, você já vê? A placa já fez a leitura. Vamos esperar esse ponteiro abaixar. Compressor já foi ativado. Ok? O ponteiro já está abaixando e nós vamos fazendo a recarga de fluido refrigerante aos poucos. Galera, esse foi o vídeo de hoje, ok? O vídeo ficou um pouco trabalhoso demais, confesso pra vocês. Mas isso faz parte, galera. Aqui nós vamos observar essa geladeira, se ela está tudo certinho, se ela está no funcionamento dela. Ok? E depois vamos colocar essa geladeira pra venda, galera. É isso mesmo, ok? Se fez sentido pra vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Um forte abraço. E aí E aí